e mamãe das princesas e bom dia você está exagerando aí babá é babá não é só para bombar de segunda a sexta e até sábado e domingo né e festa também onde você tá aí que a tua filha também tem ela tem que ir qual é o tempo que você tem para tua filha só se encontrar na cama no sono quando acordar cada um dois dará essa babá também tem também nenê dela para cuidar solta aí porque não tem work você tá bom de segunda a sexta você trabalha a beleza diretora geral mas também tem que ter tempo para tua filha para os teus filhos babá já 24 sobre 24 de segunda a segunda onde o teu nenê chega ao ponto de preferir ficar com a babá do que com a mamãe ou com o papá just think about it